Salve, salve rapaziada, beleza? Bruno Barr começando mais um vídeo para o canal. Galera, fim de Super Drift Brasil, mano. Mas não quer dizer que é fim de vídeo, né? A gente vai gravar umas paradinhas ainda. E hoje, finalmente, rapaziada, eu vou gravar aqui com o meu parceiro Igor, do BR Club. Mas peraí, peraí. O que? Eu vou te elogiar, cara. Eu sou bonito, velho. Não, não, não. Você lembra que eu falei que você era piloto virtual? Como piloto virtual? Porque eu nunca tinha visto essa pegada, você tá ligado? Vim em Londrina, não tive chance. Quer ver minha pegada? Pegada. Não, mas hoje eu andei bem. Pega alguma coisa, patroa? Ele pega alguma coisa mesmo? Posso falar, hein? Não, fala nada, fala nada. Mas hoje eu andei legal, né? Só que você é mais bom, mano. Sério, você tem que ganhar tudo para mim, ó. É, mas sabe que na hora falta um pouquinho da experiência. É difícil, aquele nervosismo. É batalha, é batalha. Ano que vem, ano que vem. Agora sim, eu vou te elogiar. Obrigado. Se o Didi falou que nós tá tocando, ela tá tocando. Você quase ganhou ali, mano. Quase, quase. Eu mesmo de falta de experiência de batalha. Mas não tem problema, na próxima a gente destrui tudo. Pra quem não tá ligado, o Didi é um dos três juízes. É ele, hoje veio o Andy. E o Rodrigo também do Brasil Andy, é lá da Fórmula Drift, mano. E é isso aí, brigadão pelo elogio e pelo toque aí. E treinar aí na próxima é pode. Já é, então. E agora? Dá licencinho aqui. Dá licencinho aqui. Dá licencinho que eu ainda vou falar com o cara do vídeo, né, mano? É ele, rapaziada. Até que fim, ó. Finalmente, né, mano? E olha só, nós vamos fazer um videozinho com o meu Zê, tá ligado? Ali, ó. Com o 350 eu vou te levar pra dar uma carona. Eu não tô sabendo de nada. Ele falou, vamos gravar, eu vim aqui e tamo gravando. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou te levar pra dar um rolezinho, pra tu pegar a mãe, porque eu sei que tu só dirige do outro lado, né? Tá do lado direito. É, isso aí. Então agora a gente vai pegar as mães e vou passar as dicas. Só que não tem banco, tá ligado? Mas, ó, é de boa. É de boa. Tá sem banco o passageiro. Tá sem banco o passageiro, mas a gente coloca uma roda ali, eu acho que vai dar boa. O pessoal deu a dica aí, a gente dá uma amarrada e eu só vou te levar só pra dar uma brincadinha. Mas é o seguinte, o vídeo principal de hoje, mano, é um desafio pra nós ver quem que vai estacionar a melhor baliza. Vai dirigir pro meu Zê, né, pra pegar a mãe? Nós vamos botar os cone, vamos ver três tentativas a cada um. Quem estacionar mais perto, mais bonito, ganha. E o Didi vai ser o juiz. Ah, o Didi o juiz ainda. É, nós vai ser o Didi, porque acabou de me elogiar, mano. Aí eu já tô com a moral com ele, entendeu? Eu acabei de decidir. Aceita o desafio? Eu aceito, só que tem, ó, que é o seguinte. Eu tô ligado que tu andas já treinando, já, né, velho? Jamais. Você tá vendo aí seus vídeos aí. Jamais, jamais. E eu nunca fiz isso aí, velho. Eu vou andar no carro do bar, velho. Volante do lado esquerdo, né? Direção do lado errado. Do lado errado? Como assim? Os únicos países no mundo que tem volante do lado direito é Nova Zelândia, Japão, Reino Unido, sei lá se tem mais algum outro perdido aí. O cara fala que é do lado errado, velho. Só pra vocês entenderem o que nós estamos falando, rapaziada. Não tem banco, tá ligado? Tu vai sentado aí, mano. Ou aí mesmo? Ah, a gente põe a roda aqui, ó, tira o capacete. Põe uma roda aí, eu acho que fica bem confortável. A gente coloca umas catracas, mano, te amarra. Eu vou arrancar o banco do meu carro também. Não, não faz isso não, mano, não faz isso não. E galera, se liga aqui os troféuzinhos que eu ganhei, mano. Dois troféus, um do Campeonato Paulista e outro do SDB. Ficamos em quinto lugar, mano, isso aí. Uma DB, né, amor? Top. Como sempre. Aí, mano, teu cantinho já tá separado aí, ó. Rapaz, eu vou aí mesmo. Tá ligado que aqui é... É raiz, né? Não, mas tá tranquilo, meu carro quase não sujou hoje. Aí, mano, aí. Tá suave? Quase um banco coxa. Aí, mano. Ó, e tem a barrinha ali, mano, se quiser dá pra segurar aí, ó. Segura aqui? É, aí, ó. Aí, ó. Vamos fechar, vamos fechar, ver se vai. Tá tenso, hein? Tá tenso? Tenso. Mano, ó, vou te explicar o bagulho como é que funciona aqui, ó. Ó, o volante, né? No caso, a gente vira ele, né? Certo. A marcha é a mão direita, né? Então, aqui é a primeira. Se engundinha, cara, o Z é segunda marcha. Dá pra fazer tudo que tu quiser da tua vida com o Z. Dá pra... Com a segunda marcha. Então, não precisa passar. Chugou a primeira, segunda, esquece a marcha. Freio de mão aqui que talvez pra ti vai ser um pouco diferente, né? Vai, com certeza. E o meu é bem escondido aqui, tá? Eu vou fazer o primeiro driftzinho devagarzinho aqui, mano. O cara não tá legal, tipo, não tá curtindo o rolê, ó. Eu tô tenso, né, velho? Pô, ó, vamos lá. Vamos lá, segura esse traço direito, mano. Vai... E aí? Tá suave, tá suave. Agora eu senti segurança, hein? Agora, logo, hein? Agora, vamos? Vamos que vamos. Olha que legal, Cunha. Tá, agora é o seguinte, mano. Já deu, tipo, já beleza. Agora eu quero dar um 360, que tiga, mano. Comigo aqui? É, não. Ah, vai, eu tô na segurada disso aqui, mano. É quase um banco de coxa. É mesmo? Tô. Vai. Vai. Tá, só o 360, sem... É por isso que tu não me veio aqui, porque eu caí pra fora do carro. Vamos trancar aqui, vamos trancar. Foi, tipo, o estraço? Pô, que da hora, velho. Eu nunca tinha feito isso, velho. Juro por Deus. Tá, beleza. Agora vamos pro desafio. Não, é legal, mas é difícil fazer isso, né? O quê? O 360? Não, é só ter a manha. Eu não vou ensinar agora, porque senão vai estragar. Tipo, a galera vai começar a dar também, daí não vai ter tanta graça, entendeu? Olha, vamos roubar os cones aqui da pista. A gente nem falou com ninguém, com organização, nada, mano. A gente vai roubar os cones aqui pra fazer o desafio. É, isso aqui tá meio ilegal, né? Tá ilegal. Depois a organização vai dar uns porre, nós, que eles não tem ideia, mano. Mas dá nada, é pro canal, mano. Tu fala que é pro canal. Aí, mano, se liga os cones aqui, ó. Eu pego dois, tu pega dois, hein? Ó, o Igor que tá pegando, hein? Não tô pegando nada, não, hein? Vai prender nós, hein? Caraca, não entra, mano. Aí, aí, vai. Tá meio que vai fora, ó. É, é. Fica aí. Tá parecido mesmo. Bora lá, bora lá gravar, mano. Bora lá gravar. Ó, veio aqui. Puxou o freio de mão aqui e estaciona aqui. Pra frente pra lá. É, aí tu dá o 180 e... Para aqui. Aí, ó. Tá molhado, mano? Olha a força aqui, tá aqui. É aqui, não? Vai ficar? Água aqui mesmo? Ó, tu quer um espacinho a mais? Espacinho a mais? Eu sou iniciante, né? Ó, vou deixar um espacinho a mais pra ti, ó. Ó, aqui, ó. Tá bom aqui, né? Fechou. Ó, o cara ali, mano. Batendo nos cones, mano. Vai ter espaço. Será que eu dou conta? Vamos ver. Cara, a dica é o seguinte. Controlar no freio de mão e no freio de pé. Ah, eu não sei se na hora são péssimos o professor, mas eu faço o bagulho e ele dá certo. Aí, eu vi tu fazendo, faz certinho. É, e ó, é tudo sem corte os meus vídeos, tá? É tudo acertando de primeira, sem corte. Não tem nada de edição, mano. Tipo assim, ah, o pessoal fala, ah, o Bruno tentou várias vezes. Jamais. Cara, é que é o seguinte, mano. Na verdade, eu não sei fazer essas paradas. Eu aprendo gravando. Eu ando há pouco tempo. Então, eu sempre... É por isso que tu tá evoluindo, mano. É, é porque eu gravo uma parada... Porque tu treina. Eu treino, treino bastante, mano. Treina, treina. Então, fazendo esse tipo de brincadeira... Eu acabo aprendendo muito. Acabo aprendendo muita coisa. Ó, o negócio é o seguinte. Primeirinha, cincodinha. Aí, eu sei que eu gosto de usar o freio de mão, né? Dá pra usar o freio de mão aqui, ó. Minha boca, essa, né? Minha boca, né? Minha boca, agora quer ver tu. Mas essa é pegada, então. Essa é a pegada, ó. Eu quero ver tu fazer, mano. Não, mas não é um piado isso aí, cara. Ah, mas é que... Morante do lado esquerdo, mano. Não dá, nada a ver, mano. Eu pego o carro do lado direito e faço também a mesma coisa. Nossa, tá cheio. Meus bolsos, tá cheio incrível. Ah, mas o banco é largo, cara. Ô, louco, bicho. Não tem geladeira em casa, mano. Rapaziada, ó. Lembrando aqui, ó. Que é a primeira vez que eu tô andando nesse carro. Não tem problema. Mas tu já dono um Z. Senta aqui, que é mais confortável. Aqui é mais confortável? Olha aí, que gostoso. Vou rolar, mano. É aqui de boa, mano. Tô te falando. É aqui de boa. Pode dar, pode dar. Quero ver. Ai, meu Deus. Não, não vai deixar o carro morrer, não. Vai, bebeirinha. Caralho, diferente. Que isso? Não, não valeu. Não valeu essa. Como não valeu, mano? Nem fez drift? Não valeu, não valeu essa, não. Tô pegando a moeda. É a volta de teste. Tá, vai no teste. Mas é legal ir aqui, mano. Eu gostei. É a maior aventura, mano. É sério, é a maior aventura, cara. Não vai, hein. Ai, meu Deus do céu. É teste também essa? Essa foi teste também. Pode dar. Não vai, agora não vai. Ó, eu quero ver tu narrando, hein. Vamos lá. É, anda narrando. Ó, passei a segunda, agora eu vou lá. Puxou o grande mal. Não, tem mais. Tá generando. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. E estacionou no outro lado da rua, mano. Ei, vai, vai. Agora eu vou parar lá, mano. Pô, vai, vai. É difícil. É difícil. É difícil. Ai, vai. Não, vai. Dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir, dá pra ir. Com o trem não vai. Com o trem não vai. Você viu, o lugar aqui é confortável. É bom, é bom, mano. Vamos lá agora. Segunda tentativa minha. O Igor já deu a tentativa dele. É bom que você precisa só de uma, né? Não, não, não. Pronto, agora vai. Agora vai encaixar perfeito. Passa em cima dessa zebra aqui, ó. Aí o carro escorrega, né? Foi isso que aconteceu aquela hora. Pô, sacanagem, mano. Mano, ô, droga. Pô, essa não valeu, hein? Tá saindo na terra, tá falando. É o quê? Tá saindo na terra. É, não. Essa não valeu. Não vai. É difícil, mano. É difícil o bagulho. É difícil. É difícil. Não tá num lugar bom, mano. Tá muito escorregadio ali, cara. Ô. Pô, deixa só não acabar essa daqui. Só o videozinho. Ah, para. Só mais duas. Mais uma, então? Só mais uma. Ah, pra finalizar dele. Vai, só mais uma. Eu te dou um boné. O setor é bem atrás, viado. Os caras embaçaram tudo lá, mano. Olha lá, hein. A última tentativa. Depois dessa nós estamos banindo aí. Que isso, mano? Vamos lá, galera. Aê! Boa, acabou o boné, mano. Foi mal. Ai, ai, ai. Tá, agora temos só um problema. A gente esqueceu de chamar o Didi pra julgar. E outro problema é que ninguém conseguiu acertar, né, velho? É verdade. É verdade. Ai, cara. Foi agora, mano. E agora? Agora ferrou, velho. O quê? E agora? Agora ferrou o nosso desafio, mano. Agora é o seguinte. Eu vou desafiar você agora de novo, velho. Como? Agora, aqui do nada, velho. Vou desafiar o bar agora aí pro Japão. Pra nós terminar esse desafio lá do Japão, velho. O que você acha? O que você acha, velho? Cara, eu queria muito ir pro Japão, mas é que é cara passagem, né, mano? É cara passagem. É melhor tu estacionar. Quando você estacionar, só pra... Ah, estacionei. Agora é o desafio do 3. Sei lá, mas aqui não... Tem que estacionar o Zeta. Vai, peraí, 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 peraí. É o seguinte, mano. Foi? Não, não, não. Vai aí, mano. Tem sorte de estacionamento. Vai, vira tudo isso aí. Vira tudo. Cuidado que eu vá direto aí, hein? Vai, ré. Aí, aí. Mais um pouquinho. Vira tudo. Aí, vira mirando. É isso aí. Vem, pode vir. Pode vir. Vem. Vai, pode vir. O bico tá longo ainda. E aí, curtiu o rolêzinho no Zeta, mano? O rolê é monstro. O rolê é monstro. Só que você tá ligado, né, velho? Tem que se adaptar primeiro, né? Mas adaptar o quê? O fato do volante ser do outro lado? Tudo, tudo, tudo. Mas foi legal, velho. Curtiu? Mas e aí o desafio, velho? Então, o desafio não deu muito certo, né? A galera cortou o nosso barato. Também ali tá uma pista meio molhada. Você desculpa, né? Real, porque a gente... Foi mal pra caramba, né? Foi feio, foi feio, foi feio. Toda a plateia aqui, ó. Toda a expectativa, mano. Foi legal que a galera entrou na onda. O pessoal já começou a brincar também. Já estavam torcendo. Não, o pessoal já começou a brincar. E outros pilotos também brincando. E aí acabou que veio os caras. Então, galera, pra finalizar o vídeo aí, agradecer o Igor. Mais uma vez no Brasil, mano, finalmente a gente conseguiu gravar, né? Tava na hora, né? Isso aí, velho. Mas esse é só o primeiro de vários vídeos aí que a gente vai gravar, pô. No Japão, então. Pra ir no Japão. Baseada, vamos deixar a hashtag aí. Bar no Japão, que o bagulho vai ser estouro. E tu vai aí. Ih, rapaz. Então, mano, mas lá no Japão é... Vai ter banco pra mim sentar ou não? Pra eu sentar lá, não? Ah, eu tiro, né? Sacanagem, mano. Sacanagem. Galera, o link do canal do Igor vai estar aqui na descrição do vídeo. BR Club TV. É isso aí. Agradecer também de novo a presença. E não esquece de deixar o like no vídeo, né, mano? Tu sempre pede no começo. Eu esqueço, você acredita? Não, tem que pedir. No comecinho, senão, galera... Vou pôr uma meta de like aí pra rapaziada, velho. 50 mil likes aí, pô. 50 mil? É, tu consegue, velho. Bora lá, galera. 50 mil. Se der 50 mil, eu vou pro Japão. Vai mesmo? Vou pro Japão. Rapaziada, 50 mil lagunas torrentes. Vou pro Japão. É isso aí, rapaziada. Se vocês não são inscritos, se inscreve no canal. É isso aí. Valeu. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho